É, respeito, né, habidado a respeito, é um procurador de justiça que eu tenho, inclusive sempre tive o maior respeito por ele, que no dia da eleição, numa postura não condicente com o cargo que ele ocupa, fez uma provocação de, aí colegas, vamos de paletó de camiseta. Então eu o provoquei, eu o questionei, eu fiz uma interpelação junto à justiça eleitoral sobre essa fala e pedi que o procurador fosse interpelado. A justiça eleitoral entendeu que essa é uma medida que deve ser decidida fora da justiça eleitoral e fora da alçada de Mato Grosso e subiu para Brasília, vamos aguardar aí Brasília decidir. Mas o que se espera com isso? Oi? O que se espera com isso? Eu espero que as mais altas autoridades respondam também pelos seus atos como qualquer cidadão, entendeu? Como qualquer cidadão e a gente possa ter aí uma convivência harmônica com segurança e respeito entre poderes e instituições. E aqui a gente tem a certeza que as nossas autoridades, isso vale para mim, como vale para todos, estão com condições de representar as instituições que representam, dando segurança para a sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.